Começar o vlog daquele jeitão Café preto E uma corridinha Hoje eu nem ia gravar Mas vai ter que gravar porque vai chover Meu irmão me acordou 6 horas da manhã pra correr Aí eu não fui Tô quebrado E agora a gente vai dar uma corridinha Acompanhe aí Isso daqui vai ficar na história Por isso que eu tô gravando já Tem que ficar na história Correr de manhã Ainda mais com ele Daqui eu vou falar a hora pra você Vocês vão ver isso daqui só daqui 2 anos A cara larga de sono Fala pro pessoal aí quando eu tinha um canal no Youtube Pra quem não sabe A gente teve um canal junto em 2014 Fazia os vídeos Ele era a faixa Roxo Roxo Não, na época era a faixa verde Ou era azul E aí agora Ele tá querendo voltar Fica só nas lembrancinhas Agora vai correr aí O diazão tá bonitão pra correr Não vai chover ainda não E vambora Hoje o dia vai ser produtivo demais Nem ia gravar Mas tive que registrar Bora Bora Vai na frente Vamos ver até onde você aguenta Ih, já cansou Já era Vamos voltar Vamos voltar Interiorzão tem isso Só no interior Só no interiorzão tem Correndo junto com o negócio da água Ó, tá indo na estileira Jogador de futebol Já era, acabou Só pra registrar Como que foi Seis horas da manhã Você me acordando Como que foi Deixa eu ter mais um pouco É, né Eu acho que é fácil Treinar quatro treinos Da aula Vamos ver Tá achando que já perdeu quatro quilos Tá falando E aí, o que você me fala Fala Tá bom já Tá bom, não correu nem Três quilômetros O cachorro ficou com dó Veio aqui ver se tinha morrido Não, ele levantou agora Achei que tava morto O cachorro Tô até que preocupado Coitado É, essa corrida é meio diferente Mas tá funcionando Tá suando Então é isso Tá preocupado? Tá tudo bem Beleza? Pode ir lá pra sua casa Valeu Vamos Tá suado Tá funcionando aí O que você fala? Tá Então vai, levanta Vambora Agora, bora preparar Aquele whey E a creatina De todos os dias Pela manhã Começa a chegar mais perto Aquela creatininha Aquele whey Aquele wheyzinho Agora filmar lá o copo Sabor baumilha Sabor baumilha Agora aquela creatina Daquele jeito E daqui a pouco Fazer alimentação Depois daquela Daquela corridinha Que vocês viram, né? Não teve jeito Teve que correr pro suplemento Somente na emporia natural, hein? Fala galerinha Agora estamos aí No meu barbeiro Aqui de Havanha andava Estamos dando aquele talentinho No cabelo aí pra vocês Que quer tá acompanhando E estamos em câmera rápida Aí pra vocês Mas ele é rápido assim mesmo Se eu ser sincero com vocês O cara manja, tá? Já faz exatamente Cinco anos Que eu corto com ele E olha ele já acabando rapidinho O corte Linho a barba e o cabelo E fiquem com o resultado Agora Que é surpreendente O cara manja Falei Não tem jeito Top Dessa vez lancei o risquinho Pode pegar mais Tá cheio de moeda aqui E o resto não é completo Fala advogado Fala advogado Fala advogado Hoje tem moeda pra dar e vender aqui Rapaz Já passou lá na igreja Aqui ó Pega mais um pouco Passou na igreja Aqui eu vou falar Hoje eu vou acabar com o combustível aqui Do vocês Rapaz Será que nós temos combustível Pra encher isso aí Rapaz O que você tem pra mandar aí pro pessoal aí Que tá assistindo a gente aí Alô galera É nóis aqui Arroiando a aba sítio é o que liga Sítio? Tamo junto Arraba sítio é o que liga É o melhor posto que tá tendo aí Os melhores aqui ó Os melhores aqui ó Os melhores que tá tendo E até os caracom tá aí E vai encher esse tanque hein Eita pega Eu só sei contar até 10 Até 10? Só sei contar até 10 Tem café? Tem em casa Tem mesmo? Tem? Tem Ah então vou beber um gole com vocês agora Pegar um gole aqui ó Ó Eu falo rapaziada Que é diferente O tratamento aqui é Vip Vip Cafezinho Rapaz Eu dou trabalho pra vocês demais É moeda E depois completa com o resto No pico Ó Ó galera O que você tem pra falar Eu sou um bom cliente né Olha isso Vamos só contar aqui agora Conta aí Meu Deus do céu Rapaz não vai nem caber na moto O tanto de gasolina Não vai vai Isso é louco Nós não vai ter esse tanto de gasolina Melhor café que tá tendo aqui a Mendar Café Brasil Aí não vai ter gasolina pra pôr nessa Tu diz gasolina? Não vai contar nem que acabou É É O movimento chega Information Marco Aurélio BJJ Chargers É que é nóis Informando Speak English Spanish Galera Agora estamos fazendo Um treininho de perna Vim um pouco mais cedo Antes da aula Espero que vocês gostem Acompanhem aí Como que tá sendo E voltei aqui Agora começamos Aquele treininho de perna Logo após aquela corrida Pela manhã Tô aí com 60 quilos Fazendo um pouquinho somente De agachamento Fiz em torno de 4 séries E a gente só treinamos Pernas hoje Beleza? E começamos a fazer uma elevação Tô fazendo Acabei fazendo 4 a 5 aparelhos E uma repetição Bem tranquila Pois o corpo estava Bem cansado Mas espero que vocês gostem E aí aquele Private Class Depois daquele treino De musculação Com o Renan E Vamos fazer um pouquinho De posições Aí agora Temos um Longo tempo Aí nós dois Não dá pra ver No cronômetro aí Mas acabou de começar O treino Tá animado Renan? Claro Sempre É isso aí É isso que eu gosto Bora Renan Bora Renan Bora Renan E aqui tinha acabado De chegar em Aracatuba Começamos o treino Aí com o meu aluno É uma hora 30 minutos Trocação de queda Tá E depois Dos 30 minutos A gente respira Bem pouco E já começa Passagem de guarda Raspagem E outras finalizações Lembrando Ele é faixa azul E a gente está Começando a treinar Já faz exatamente Entre 6 meses Já de treinamento E a gente está Bem firme Fazendo 2 a 3 vezes Na semana Espero que vocês gostem Esse foi apenas Um pouquinho De como a gente Faz o treino De entre 1 e 1 semana A gente faz Esse treinamento Aí A gente faz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.